Bom dia pessoal que me acompanha, tamo junto aí, você que não é inscrito, já se inscreve no canal aí porque vai vir muita coisa bacana aí no canal, beleza? E esse vídeo aqui é pra falar um pouco sobre uma nova pessoa que eu tô pra ajudar, né? Como vocês sabem, eu tô num projeto de ajudar pessoas na parte do YouTube, enfim, e futuramente, entre outras coisas que eu ainda nem sei, mas a gente vai ver ao decorrer do tempo o que a gente pode fazer, né? Por enquanto eu tô ajudando na parte de edição, de gravação, da ideia de vídeo, puxar, incentivar, eu tô ajudando mais nessa parte por enquanto, né? E eu tô ajudando minha tia com o canal dela, o Rancho do Zetão, tá? Vou deixar aí, Rancho do Zetão. E comecei já um canal pra minha mãe. Vou deixar na descrição do vídeo o link do canal da minha mãe também. E apareceu uma pessoa que eu já tinha conversado com ela faz tempo, né? O nome dela é Mayla Anzuline. Eu vou deixar o Instagram dela aí também. Entrem lá no Instagram dela e vejam se vocês apoiam. E se vocês apoiam, incentivem ela, mandem uma mensagem, ó, eu vim pelo Daniel, eu apoio você, monta o canal. Enfim, dá essa força e essa moral lá pra gente, beleza? E apareceu essa mocinha, né? Essa Mayla Anzuline. Eu vejo nela um potencial muito grande do mundo fitness, né? Toguro dá essa oportunidade pra essas pessoas, né? Eu não tenho como dar oportunidade. E meu foco futuramente talvez nem vai ser mundo fitness, tá? Então, é mais, tipo, do lado dele lá, né? Mas ela tem a oportunidade de ela crescer com a imagem dela. Eu vejo ela postando lá no Instagram muitas coisas sobre dieta, suplementação, treino. E ela tem que mostrar isso. Eu vejo que ela tem que mostrar isso pra mais gente, né? Não só ficar no Instagram. Então, eu mandei mensagem pra ela, a gente conversou. E ela falou que quer montar um canal. E eu vou ajudar ela na parte de edição, na parte de criar conteúdo. Enfim, no que que ela precisar nessa parte eu posso ajudar, entendeu? Então, talvez, talvez não, vai dar certo esse projeto, né? Vamos ver quando a gente vai fazer o primeiro vídeo. Eu vou gravar com ela e vou mostrar aqui no canal quem ela é, enfim. E ela vai montar o canal dela. Então, sigam ela lá no Instagram pra que vocês não venham a perder nada, né? E é isso aí, pessoal. São nove e vinte e sete da manhã. Não sei se você consegue ver aí. Tá ao contrário. Mas é nove e vinte e sete. Vamos iniciar mais um dia. Produzir conteúdo pra vocês. E espero que vocês estejam gostando do nosso canal. Espero que vocês estejam apoiando aí. Curtindo, comentando. Sempre deixe seu comentário e seu like. Fideliza nós aí, tá? Que quem sabe um dia você ajude a gente a crescer tanto que a gente possa um dia realizar um sonho de vocês aí na parte do YouTube. Ajudar nessa parte de mídia, né? É o foco. É o que eu mais tô buscando no momento. Eu posso um dia chegar a mudar. Mas, por enquanto, meu foco é esse. E enquanto eu tô no foco, eu não paro, tá, pessoal? Eu vou até o fim. Tava gravando um vídeo pra vocês daqui, né? Da janelinha. Tamo aqui na sala, pessoal. Pra quem não conhecia a sala da Mação dos Oliveira, vou mostrar aqui nesse vídeo pra vocês. Aqui tem uma mesa onde as cadeiras tá tudo em cima aqui. O certo era tá tudo embaixo, mas os gatos não dá sossego. Tem a mesa aqui. A gente tem uma lareira em casa. Lareira aí. A nossa TVzinha. Mini sofazinho. O sofá da Laika tá ali. Tem outra mesa ali que a gente... Minha mãe senta ali pra costurar. Eu, às vezes, pra comer. Tem um banheiro ali, um lavatório. Já vou mostrar pra vocês. Tem um negócio aqui, uma bancadinha. Que era pra... Pra ter um estofado aqui, mas isso vai demorar. Eu tô ali. E vou mostrar o banheiro pra vocês daqui. É uma sala grande, pessoal. Da hora. É um mini banheiro, tá ligado? Privadinha, paz, negocinho. E boa. Aqui tá o rosseiro. Minha mãe tá querendo colocar uma porta aqui. Pra que os cachorros e os gatos não entrem, não sujem a sala. Mas é isso. Essa é a sala da mansão dos Oliveira. Tá ficando boa. Aos poucos evoluindo. Já são mais de... Três anos, eu acho, aqui. E seis anos no terreno, né? A gente morava lá na casa de cima. E ainda não terminamos, tá, pessoal? Então, tem muita coisa pra acontecer. E vamos trazer tudo que tiver acontecendo, atualização, pra vocês aqui. Como eu disse pra vocês, vamos colocar os balaustros. Logo, logo eu vou trazer a atualização pra vocês dos balaustros aqui em volta da casa. Eles já estão ali. Olha lá eles, ó. Tá tudo ali. Balaustro, jardineira. Tá tudo já no esquema. Vou mostrar pra vocês. Aí tá tudo no esquema já. Tá aqui o balaustro. Tá aqui a jardineira. Meu pai já comprou a areia. Já tem cimento. Já tem um monte de coisa aqui já pra fazer. E só falta mesmo... Só falta mesmo colocar, né, pessoal? Começar, né? Mas meu pai, ele tem... Tá ajudando minha mãe agora. Eles foram trabalhar. É... Então... Eu não manjo de pedreiro. Então, nem mexo nessa parte aí. Mas, logo, logo eu vou trazer a atualização pra vocês. Então, eu entrei em contato, pessoal, com o Will Prado. É... Onde ele tá com um projeto aí... É... De ajudar pessoas que necessitam de alimentos. É... Pessoas que tem animais em casa. E não tem condições, às vezes, de tá ajudando. Então... Com doações de ração. Ração. Com doações de rações. E... Eu peguei e falei... Entrei em contato com ele e falei... Pô, vamos gravar um vídeo pra você falar, né, tal. Mostrar o seu lado aí. Como tá sendo. Como funciona, né. Enfim. E... Eu vou gravar um vídeo com ele pra ele mostrar como que tá sendo o projeto. É... Se tá dando certo. E também... Mostrar pra vocês... É... Um lado diferente... Do projeto que ele tá fazendo, né. E... Também, pessoal. Você que puder ajudar, você pode ajudar. Entendeu? Eu vou deixar... No vídeo que eu fizer com ele, eu vou deixar a rede social dele. Eu vou deixar o contato. Você entra em contato. Se tocar no seu coração, você pode ajudar. Enfim. Nada é pra ele. Nada é pra mim. Nada é pra... Pra essas pessoas que tão ajudando. Mas sim pras pessoas que vão precisar, entendeu? Que vão receber. É tudo pra elas. É... Eu não preciso roubar nada de ninguém. Eu não preciso, né, fazer nada de errado. Eu tô ali simplesmente pra ajudar ele. Pra mostrar o projeto dele. E... Tem... Ele tá ajudando com cesta básica. Ele está ajudando com ração. Sabe? Estão recadando muitas... É... Coisas. Pras pessoas que realmente necessitam. Então... De oitocentos e poucos inscritos que eu tenho no meu canal. Pelo menos um. Eu sei que pode ajudar. Então... É... É isso, rapaziada. Eu vou gravar com ele logo mais também. Eu trago pra vocês aqui no canal. E... Fideliza. Fideliza nos comentários. Fideliza no like. É... É... Deixa... Deixa... Deixa o comentário aí do que você tá achando dos nossos... Dos nossos vídeos. Do nosso canal. Do... Dos nossos projetos. Vai comentando aí que eu sempre tô lendo. Sempre tô respondendo. Dê ideias de vídeo também. Conteúdo. Pode trazer aí pra nós umas ideias bacanas. Que a gente vai... É... Ler. Vai analisar. E se a gente puder trazer, a gente traz. Dê ideias. Dê ideias. Dê ideias.